Olá galera do xadrez, cortei ches no tabuleiro, eu quero mostrar para vocês uma partida da série xadrez espetacular, é um mate que o pessoal até chama de um mate imortal, uma partida jogada na Alemanha em 1972 entre Runal e Schmidit, e aí o Runal abre a partida com E4, antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom, para dar uma força e ajudar o canal aqui, tá bom, e vamos lá para a partida, E4, cavalo C6, defesa Ninsuit, né, que não permite que você coloque o peão aqui nem aqui, né, que o cavalo segura as duas casas, né, então tá, mesmo assim, é, o D4 ainda dá, porque a dama está controlando aqui, né, não deixa vir aqui, né, bom, aí as pretas jogam D5, ok, e as brancas vão lá e fazem a variante das trocas, que é a escandinava, né, escandinava a variante das trocas, em cima da defesa do Ninsuit, e as pretas já saem com a dama, né, bom, quando o pessoal joga a dama logo de cara, você pode dar um, fazer ela perder uns tempos, né, vamos ver o que o jogador de brancas vai fazer, a primeira coisa que ele faz é defender o peão, né, que tinha dois ataques, cavalo e dama, aí bispo G4, cravando esse cavalinho aqui, né, aí a única coisa é botar o bispo aqui, porque senão se ele toma o cavalo aqui, né, complica, perde o peão ali, né, bom, aí bispo E2, descravando, e aí as pretas jogam rock grande, olha, bem agressivo, né, agora nós temos três peças atacando esse peão e duas defesas, dá pra ganhar esse peão, então, vamos ver o que as brancas vão fazer, C4, cutucando a dama, dama H5, saindo fora do ataque do peão, D5, cutucando o cavalo, agora o cavalo vai ter que sair daí, só que antes as pretas fazem o seguinte, bispo toma F3, né, bispo toma F3, e agora a dama tá sendo atacada, a dama das pretas, então elas fazem um check, a melhor jogada seria vir com a dama aqui, né, pra fechar, né, mas as brancas fazem uma jogada bem diferente, aqui começa a genialidade do jogador Runal, né, Ralf Runal, ele fez isso aqui, cobriu com o bispo, e o que aconteceu? Descobriu aqui a defesa desse peão, então as pretas, olhando isso, já foram lá e tomaram o peão, né, porque pode cair a torre, né, o certo agora é te dar o cavalo daqui, mas o jogador de brancas não vai fazer isso, olha o que ele vai fazer, rock, curto, pra colocar a torre em jogo também, aí a dama vai lá e toma a torre, dama, torre de graça, só que agora começa o ataque das brancas, nós estamos aqui com o computador falando que as brancas tem vantagem de 8.7, o Stockfish tá dizendo 8.7 de vantagem, e olha como que o jogador de brancas faz, tomou o cavalo, sacrifício de dama, hein, olha aqui, sacrifica a dama, torre toma a dama, peão toma, peão em B7, cheque, esse peão não pode ser tomado, porque o bispo tá protegendo, nós temos dois bispos atacando o rock das pretas, né, e aí o rei vai pra b8, e agora a torre d1, e agora qual é a ameaça? Cheque mate aqui, né, vamos ver o que as pretas vão fazer, c6, abrindo uma casinha pro rei fugir, né, só que esse peão aqui pode ser atacado pelo bispo, né, que é o que acontece, bispo c6, toma c6, o rei tem que ir pra c7, pra tentar escapar do mate, né, mas olha o que acontece aqui, ó, torre d7, indo pra sétima, sacrificando o bispo, né, o rei toma o bispo, e agora mate, um mate sensacional, olha aqui, ó, como as brancas vão lá, promovem cavalo, olha que interessante, o rei não tem saída, olha, todas as casas controladas, ele não pode tomar torre, que o cavalo protege, o cavalo tá dando cheque mate, né, muito interessante, né, e se por acaso, tivesse jogado diferente aqui, ó, vamos supor que o rei não tomasse o bispo, vamos supor que o rei viesse pra cá, ó, olha o que acontecia também, aí torre vai pra d8, o rei vem pra c7, e aí, peão vai, vira dama, rei toma o bispo, e dama vem pra cá, é mate também, olha que interessante, então não tinha jeito mesmo, vocês viram o mate de promoção de cavalo, foi demais, né, essa partida realmente tem um brilhantismo no arremate, né, muito interessante, realmente, e sacrifício de dama, muito interessante, espero que você tenha gostado dessa partida, se inscreva no canal pra não perder partidas iguais a essa que eu sempre coloco no canal, tá bom, e valeu, até o próximo vídeo, valeu!